Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, não esquece, deixa o like, compartilhe, se inscreva nesse canal e vem com a gente que aqui tá cheio de vídeo nesse estilo. Estamos aqui em Correia Pinto, na Serra Catarinense, onde vamos conversar com o Ediomar, que ele faz um trabalho de artesanato muito lindo e a gente vai conhecer um pouco da história dele aqui. Boa tarde! Boa tarde, doutor, tudo bom? Tudo bem, como é que tá a força? Tá bem, graças a Deus. Então tá bom. Quem que é o senhor? Eu sou o Ediomar Raci Macedo, popular coquinho. O pessoal que chamar de Ediomar não conhece. Então o pessoal acaba chamando de coquinho. Como é que é Ediomar? É pra pagar? É Ediomar, daí é quando eu vou fazer dívida, daí que eu não vou pagar, aí eu coloco Ediomar. Quando eu vou pagar, daí é coquinho, daí senão eles acham, daí eles não podem achar o carro. Ah, tá, entendi. É. Beleza. Coquinho aí. Coquinho. E essa aqui é uma propriedade rural, né? Isso, aqui é rural. Propriedade rural era que meu pai na época comprou aqui, é uma chácara pequena, e a gente morou aqui, aí foi embora pra cidade, ficou dois anos na cidade, quando meu pai faleceu em 2013. Aí a gente não conseguiu se adaptar e voltou a morar no sítio de volta. Aí a gente montou a casa, montou um galpão, aí a gente veio morar nessa, na colônia, que nem diz, voltei a morar pro sítio aí. É, o que você sente aqui de morar aqui nesse lugar? Ah, aqui o primeiro lugar eu sinto, tipo assim, gosto muito por causa que era do meu pai, né? Aí a gente tenta preservar o que era dele e deixar, né? Então a gente tenta fazer o máximo aqui em cima, a gente faz artesanato, o coisado, meu pai tinha uma marcenaria já, que ele tocava a marcenaria, ele fazia artesanato, e hoje a gente continuou com esse artesanato. Ele ficou, fiquemos cinco anos sem produzir, e ele tinha falecido, e a gente desacorçou e ficou assim pra baixo, sabe? Daí a gente começou de novo a fazer uns artesanatos e as horas de folga a gente faz o máximo aí de aproveitar esse tempo pra fazer esse artesanato. E graças a Deus o pessoal aí gosta muito, a gente, assim, o principal aqui é a sossego, né? O pessoal, os vizinhos nossos, é tudo pessoal humilde da colônia, tudo gente assim que não tem explicação, sabe? É coisa assim que não tem palavras. Aqui é um galpão, é isso? Isso. Esse aqui que a gente tá vendo? Esse aqui é um galpão. Cara, que galpão bonito, hein? A gente, quando a gente foi morar pra cidade, pra Correia Pinto, nós não tinha nada isso aqui, só tinha a casa do meu pai ali, ó. Que é a casa dele ali pra trás. E daí a gente morava lá embaixo, numa casa velha. Daí depois, nesses dois anos que a gente ficou na cidade, que a gente construiu a casa aqui, daí a gente construiu aqui o galpão, pra dizer que é um galpão, mas é a área de lazer nosso. E a gente ficou morando com a esposa lá em cima, lá, a gente viu o sinal de semana e ficava ali. Aí quando ficou pronta a casa, a gente veio de definitivo de novo pra cá e... Pra morar, né? Fiquei morando no sítio de novo aí. Se Deus abençoar que nós tenha bastante saúde aí, quantos anos durar, nós vamos, a princípio, ficar morando aí. Que bom, cara. Que legal. Então, eu quero que você fale pra nós, cara, é muito lindo isso aqui. Esse negócio teu aqui é show de bola. Qual que é a recordação que você tem em teu pai? Porque esse é um ofício, né, que você herdou dele, né? Isso, esse aqui é o que a gente faz, a gente herdou dele. Quando ele dizia pra me ajudar na mercenaria, às vezes até a gente, ah, eu não quero, não sei o quê. Inventava um trabalho de escola pra ele correr a pinta e coisa lá, e dava um jeito, dava um jeito. E acabava dando aquele desvio e... Mas assim, foi gratificante porque o que ele me ensinou ficou guardado. E hoje eu tô aplicando o que ele me deixou, que foi a sabedoria, né, de tentar transformar um artesanato. Você pega uma coisa que às vezes não dá valor, um simples pedacinho de madeira, alguma coisa, você acaba transformando num quadro, numa obra de arte. Então eu preservo muito nessa parte de artesanato aí que ele fazia. Seu pai vivia disso, de mercenaria? Ele trabalhou na empresa muitos anos, aí ele saiu da empresa e foi tocar o negócio dele, e aí a gente vivia disso, artesanato, ele fazia brinquedo, carrinho. Até depois eu vou mostrar ali umas réplicas que ele deixou ali. E nós estamos agora seguindo o bairro dele. E você tá vivendo já disso? Eu trabalho na empresa aqui também. Qual que é a empresa? Aqui na Klabin. Ah, você vai na Klabin. E às horas de folga a gente faz esse trabalho aqui. Daí a gente aproveita mais a minha renda vendo aqui e vendo a fábrica também. Ah, tá. Dos dois lugares. E assim a gente foi fazendo aqui, eu gosto da simplicidade, quanto mais rústico. Tá até meio bagunçado aqui. Não, calma. Só dá uma olhada. Um pouco de coisa que a gente faz aqui, um pouco ali, outro pouco ali. Tem uma máquina aqui. Mas antes de nós continuar com, de dar início ao que o meu pai fazia, era só uma área de lazer aqui, que a gente fez aqui. A gente ficava morando lá em cima, lá. Você morava ali? A gente ficava o final de semana no quarto ali. Dei lá era a sala, daí o que que aconteceu? Como a gente fez a casa aqui do lado, aí a gente agora foi colocando um depósito, né? Cadeira, ficou tipo um celeiro ali, um depósito ali. A churrasqueira que a gente fez aqui também no estilo, no estilo bem, bem campeira aí. Toda a madeirada aí, os rádios aqui, que era do meu pai, a serra que era dele. Isso aqui é minha avó que planta muito ali embaixo ali, falecida minha avó, faz um... Purungo. Purungo, purungo cobra, que eles chamam, né? Porque eles pintam em estilo de cobra, né? Isso, eles pintam em estilo de cobra, né? Aqui a gente fez aqui um bem simples aí, uma pia bem simples aí no começo das nossas atividades. Isso aqui foi das primeiras que você fez? Isso aqui foi as primeiras que a gente fez aí, ó. Olha só, gente. Um nó de pinho aí numa torneira. Ah, você... Olha só, um nó de pinho transformado numa torneira. É. Caraca, né? Olha só. Aguinha lá da fonte, aí geladinha. Aham, uma nascente boa. Aqui você colocou um fogão. Aqui a gente colocou um fogão aí, ó. Cara, que legal. Aqui a gente pegou duas bolachinhas de pinos ali, ó. E aí fez um armadinho aí, ó. Olha só. Bem simples, mas bem... É. Duas bolachinhas, essa parte... Duas bolachinhas, né? Daí que a gente colocou um filamento de LED aqui, um filamento de LED embaixo aí. Aí... Ficou lindo, hein? Ficou lindo, ó. Aí eu ganhei dos meus amigos muito assim, o pessoal que vem aqui em casa. Olha, esse aqui eu ganhei do tio Célio. É um secador de cabelo. Porra! O secador de cabelo é antigo e funciona. É dos primeiros. Funciona? É dos primeiros, funciona. Que legal, cara. Aí eu gosto de guardar esse aqui também. Ele deu pra nós ponhar aí no gancho. Só pra você perguntar uma coisa. Cara, que gamela bonita, hein? Você faz essas gamelas pra vender no caso aqui? Eu também, aham. Quantos itens você faz? Tem ideia? Ah, não. Isso aí... Chegou a contar? Não, não cheguei a contar. Tipo assim, a gente, como é peça única, a gente sempre gosta de trabalhar com o que o cliente pede, né? Ele chega aqui, ele tem... Ah, eu queria fazer esse tipo de coisa que você faz. Não. Já fiz, vamos fazer. Mostra a foto. Se eu não fiz, eu já digo pra ele não. Então, vamos trocar uma ideia e a gente vai tentar fazer do jeito que o senhor quer. Mas nós vamos tentar dar um jeito. E se não ficar bom, o senhor não fica com o produto. Se ficar bom, aí o senhor... O senhor leva. Leva o produto. Legal. Você faz muito dessa aqui, por exemplo, que eu... Olha, sinceramente, eu gostei disso aqui. A gente faz, né? Isso aqui é uma coisa que você faz bastante, né? Isso, é. Você faz desde pequenos a grandes objetos, digamos. Isso, desde pequenininho a grande, assim. A gente sempre tenta ver o que o cliente pede, né? O que a pessoa pede, a gente tenta fazer seguindo o que é certo, né? Então, a gente... Aquilo... Geralmente, a gente vai a algum lugar. Às vezes, o pessoal até não dá muito valor. É uma canga, né? Uma canga. Aquilo ali era usado antigamente pra puxar carroça. E até tem uma carroça ali. O boi, né? O boi que... Isso, é. O boi que... Pois é, eu achei muito legal o teu paneleiro de arrumar panela ali. Isso é uma coisa que você inventou, né? Porque eu não vi. Isso aí eu inventei aí. Claro. As mesmas bolachinhas daqui. A gente pegou e fez ali e foi pendurando as panelas. Tinha bem mais panelas. Daí, o que eu fiz? Como aqui, antes, na época, eu deixava... Como se fosse alugável. Eu cobrava 100 pilas, o pessoal vinha e fazia um... Um evento aqui e tinha gente que vinha até... Uma vez veio um grupo de motoqueiro aqui de baixo. E eles queriam vir pro sítio. Daí eu deixei pra eles aqui. Eles encostaram as motos, pousaram, montaram barraca. Uns pousaram aqui em cima. Porque daí tem tudo aqui, né? É simples, mas tem tudo aqui dentro. E daí eu... Daí acabei... Daí quando era item meio pequenininho, acabava... A gente acabava perdendo. A gente acabava guardando e bagunça e... Daí uma vez deu uma discussão aqui. O pessoal deu um... Acho que vocês tomaram um gole que foi. Ah, não sei o quê. E eu falei pra esposa. Ah, amor. Não vamos... Vamos deixar só pra nós aí. Tá certo. Ficar usando aí. A gente guarda algumas peças que a gente faz. Agora a gente guarda aí. E daí ficamos só pra nós agora. Não ponhamos a lugar mais. Tá, certo. Olha só. E daí... E tudo é usado. Tudo você usa criatividade, né? Tudo. Que madeira que é essa aqui? Esse aqui é um cambará. Tava na virada do rio ali. Daí deu um... Deu um... Como é que eu digo? Um vento forte. E deu bem na viradinha. E daí num inverno muito chuvoso. Aí ele caiu até acabou quebrando aqui, ó. Tá? E ele ficou lá. Daí até a gente... Tava pensando. O que que vamos fazer com isso aí? Aí um dia um amigo meu veio com um caminhãozinho aqui. A gente ergueu, jogou em cima e plantemos. Ele não... Ele não era aqui. Ele era ali de baixo. Daí que a gente plantou o bicho velho. Ele pega no caso? Não, não. A gente... Fincou. É, como ele quebrou, ele atorou, né? Na raiz. Não sei se foi raio. Ah, tá. Ou a chuva aqui. O nome certo é um esteio, né? Isso. É um esteio. Ele é um esteio do meio da tua cozinha. Cara, ficou show. Olha, eu vou dizer que ficou uma coisa muito... Isso aqui eu não... Cara, o tamanho dessas coisas aqui, hein? Esse aqui é uma... Eles usavam pra talha, né? E esse daqui era pra puxar a tora, né? Antigamente eles fincavam na cabeça da tora. E daí amarrava o boi aqui na canga, né? Na canga ali. E puxavam a tora. E esse aqui distorcia, né? Às vezes ia caindo. Eu nunca vi isso aqui operando com o meu pai e o pessoal mais antigo. Eles contam que isso aqui era pra puxar a tora. Até tem um outro... Pois é, mas daí você imagina o tamanho da história que era, né? Não, antigamente o pessoal, ele... Daí não tinha trator, não tinha nada, né? Hoje em dia, você vai numa fazenda aí, os caras... A máquina já... Ela corta, já derruba, já vai carregando. E antigamente era só... Só boi, né? Cavalo. Cavalo é bem pouco usado, mas o mais era... Era canga, né? Junta de boi, né? É. O pessoal antigamente era um povo bem sofrido, né? Bem sofrido. O pessoal tem que tirar o chapéu pro pessoal mais velho. Hoje a gente não consegue fazer a metade do que o pessoal fazia antigamente. Porque a própria resistência da gente é mais fraca, né? Mas é tudo mais fácil, né? A gente vai mais pelo mais fácil, né? Um trator, uma coisa... Qual que é a peça mais inusitada que você fez, assim? Eu fiz uma peça mais inusitada. Eu fiz uma mesa resinada. Que a gente colocou, fez aquele... Fez a caixaria, né? Colocou a madeira em cima. E daí derramou a resina e deixou... Tá até no correio a pinta essa mesa. Tchupuca ali. Né? Uma mesa ali... Resinada. Isso, é. Que coisa, hein? E qual foi o primeiro objeto que você fez? Primeiro objeto que eu fiz foi... Uma pia. Olha só que legal isso aqui, hein? Primeiro objeto que eu fiz foi uma pia. Esse aqui, ó. Essa mesa aqui é do mercado. Primeiro mercado que teve no Correio a Pinto. Do seu Salamão, falecido Salamão. Onde é o supermercado Santos, hoje, ali no centro. Essa mesa é daquela casa ali que a gente desmanchou. A gente desmancha a casa e traz... Traz pra casa. E guarda a madeira. Depois a gente vai fazendo, que nem diz, a madeira tombada, né? A madeira de demolição. Que é essa madeira aqui, ó. É, a gente tem, ó. Esse aqui é uma madeira. Esse aqui é carvalho, ó. Esse aqui é uma embuia. Esse aqui é tudo daquela casa. Se você for olhar, você vê as marcas dos pregos, né? Que foi desmanchada a casa ali. Ecologicamente é show, né? Eu não tenho como te dizer quantos anos tem essa madeira aqui. Por causa que... Nossa, eu quando... Quando eu nasci já tinha esse mercado ali. Meu pai que contava na época que era um dos primeiros mercados que vêm na cidade. Daí fizemos outras peças. Fizemos uma cristaleira. Fizemos umas coisas. Daí tem um despachante também ali que a gente negociou com ele a casa ali do Correio Pinto. Também desmanchou, trouxe pra cá. Então, a gente vai montando assim, vai guardando e vai transformando esse material aí em artesanato, em peça, em... Pois é. Então, cara, é tanta coisa que você faz. Isso aqui me chamou a atenção. O que é isso aqui? Isso aqui é a ferradura que a gente fez aqui pra pendurar chapéu, pendurar roupa, né? Isso aqui vai num quarto, alguma peça, né? Ela vai de pé, né? Como se fosse isso aqui, né? Ah, tá. Vai colocar ela aqui e depois... Aham. Cara, que lindo, né? É, geralmente é só uma porta chapéu, né? O teu... O teu... Você chega a escrever na madeira? A gente escreve na madeira também. É entalho? A gente faz o entalho e faz também o pirografado, né? O pirografado é minha esposa que faz. O que é pirografado? O pirografado é um aparelhinho que tem, que ele fica vermelho a ponta, daí tu vai desenhando. Ah, tá. É isso. Claro. Aí vai desenhando e vai ficando queimado. Que legal. Essa escada aqui também a gente fez aí tudo... Olha que escada, hein? É tudo a facão, que nem diz, né? Tudo... É uma escada diferente, olha. Essa aqui a gente tira os degraus dela todos. Essa aqui a criança chegou meia arteira e fazendo bagunça, não vai subir lá pra cima. Não adianta nem sair o mar. Aham. Aí a gente tira os degraus aqui e já... Ele só sai um ou sai todos? Sai todos eles. Todos os degraus. Todos eles saem. Cara, olha que bonita. Cara, é um troço. Você vejo bem uma bacia dessa aqui da frente? Isso aqui era a bacia que o pessoal tomava banho? Tô certo? Essa bacia era do pessoal que tomava banho. Eu... Essa bacia aqui em si, a história dela é... Eu não sei quem que era a família que era dono dessa bacia, mas uma vez meu pai foi ajudar a apagar um fogo aqui na Ponte Canoas e daí a gente apagou o fogo e daí no outro dia a gente foi lá pra ajudar a pessoa a tentar achar os documentos, coisarada, né? Daí meu pai era muito conhecido na cidade. Aí tinha essa bacia velha, uma máquina, outra maquinazinha velha, coisarada, eles deram pro... pro meu pai, porque daí tava queimado, daí ela enferrujou tudo, né? Daí meu pai pegou e guardou e passei um óleo e daí deixamos aí pra peça... pra peça de decoração aí. Teu pai que gostava de guardar as coisas velhas ou não tu? Meu pai gostava de guardar as coisas velhas e daí eu continuei. Que coisa boa. Eu continuei aquelas serras ali que tinha pendurado. Umas redonas, né? É, tudo serra que ele ia guardando e coisarada. Esse aqui é um negócio, como é que é o nome desse quadro de vidro, é isso? Esse quadro aqui geralmente é um quadro de vidro, né? Aqui quando eu tava fazendo o galpão aqui eu tenho as fotos lá, mas em cima desse vidro ali, das fotos do galpão, eu coloco as fotos do trabalho que a gente faz, né? Daí a gente... Todo trabalho é você... Uma foto. Todo trabalho eu tiro uma foto. Hoje é online, né? Você não tá guardando assim em foto, digamos. Não, não. Esse aí foi os primeiros trabalhos, digamos. Esse foi o primeiro trabalho que a gente fez. Que ele não sai muito desse modelo, né? Desse estilo. Ah, tá. Até pra você oferecer pro cliente. Ah, eu tenho essa opção aqui. Legal, cara. Show de bola. Então a gente deixa aqui, já se forma uma peça bonita. Aqui é essa serra. Essa serra redonda é de serraria, é isso, né? É, essa aqui é de serraria. É uma serra até trincada, se você for olhar. Quebrada aqui. Tava até cheia aqui, sabe? Daí a gente acabou tirando. Que daí aqui é tudo banco, aqui em roda aqui, ó. E a gente ficou com medo de cair na cabeça de alguma criança. Essa máquina aqui, a gente colocou aqui pra não ficar no tempo ali. Essa aqui a gente vai colocar a funcionária. Você tá usando ela ainda? Não, essa aqui é uma lixadeira. Essa aqui eu comprei agora, faz pouco tempo. Daí eu vou colocar pra rodar ela. Em uso? Em uso, aham. Aqui o entalho. É isso? É o entalho. Essa aqui é uma placa entalhada. É um coquinho artes rústica aí. Isso aqui é uma laleira, ó. Uma o quê? Essa aqui é uma laleira ecológica. Que você coloca álcool aqui dentro, de posto. E daí você acende, ela dá uma tocha de fogo grande. Pra aquecer o ambiente. E daí depois, se você não quer mais, você põe a tampinha aqui e ele apaga o fogo. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Esse teu trabalho, ele é muito... Ele é muito delicado. Ele é muito requintado, digamos assim. Quem diria, né? É, a gente pega essas rodas aqui de carreta, essas rodas velhas aqui. Antigamente era mais fácil de a gente achar. Aí a gente faz luminária, né? A gente transforma em luminária. Mesa. Conte uma coisa pra nós. Teu pai. O que que teu pai fazia? Meu pai fazia artesanato, só brinquedo pequenininho de madeira. Brinquedo. Isso. E ele conseguia ganhar bem com isso ou não? Tipo assim, ele dizia assim, ah, ganhava muito bem com isso. Não, tipo, pra se manter, sabe? Ele tem prisionó de pinho, que tá jogado no chão. Você faz uma luminária, entendeu? Então, hoje o que que puxa? Hoje ele vai dar criatividade. A gente pegar aquilo ali e ver, ah, um galho. Geralmente a gente vai, às vezes, passar numa ponte. Você vê já um galho torto lá, uma coisa. Você já consegue transformar numa luminária. Isso aí. Um cipó, às vezes, ali, jogado ali. Você vai lá, você faz um esquema de uma floreira. E assim vai indo. Vai dar da mente. Você puxar da mente, assim. Cara, é um talento, né? É. É um talento. A gente vê aquilo ali e já enxerga alguma coisa, né? Onde alguém vê um toco velho? Isso, velho. Esse aqui é um toco velho. Esse aqui ia ser feito lenha. A gente ia achar pra fazer lenha, né? Olha, é o carro. Vai virar um objeto de decoração. Você vê, ele apodreceu no meio aqui. A gente colocou umas pedrinhas aqui. Cara, que legal. Decoração. Tem mais lá pra mostrar, né? Isso aqui, a gente vem aqui. Ó, aqui o galho que eu tava falando pra vocês aqui, ó. Esse aqui é um galho que tava jogado. Um galho velho seco. Acho que é um cerne, ó. Tava lá no meio do mato. Isso, no meio do mato. Jogado aí. Olha aqui, pessoal. Daí, a gente, o que que fez? A gente fez umas plaquinhas. Olha que bonito que ficou. Isso aqui, o que você falou que a tua mulher faz. Isso, aham. Cara, que show, hein? Olha. Daí, aqui a gente tem a outra placa encalhada. Pessoal do canal aí, ó. Deixa um comentário se você tá gostando desse vídeo. O que que você tá achando do trabalho aqui do nosso amigo? Ó, essa aqui era a porta daquela casa do supermercado do seu Salamão. O que que a gente fez? A gente pegou a madeira e fez como se fosse uma peça de demolição. Uma porta velha, né? A gente fez aqui essa torneira industrial, ó. Que sai água. Ela não tá montada aqui porque a gente deixou pra decoração, pra bonito. E aqui a gente coloca aqui os panos de toalha. Que a pessoa quiser aqui. A pessoa quiser, a gente coloca uns LED. Então, isso aqui é tipo um banheiro para externa, sabe? Só um lavabo. Uhum. Olha aqui. Isso aqui é essa tabinha de carne. Isso aqui tudo. Opa, Jaysson. Opa. Isso aqui a gente faz os... Aham. Ó, isso aqui é uma peça antiga. Isso aqui é tudo que tudo tá vendido, digamos, né? É, a gente foi fazendo. A gente pega os toquinhos, coisadinhos, vai fazendo. E aí vai... Uhum. Nossa, como umas coisas que vendem mais, digamos. Olha só, pessoal. Ó, isso aqui foi a tabu que a minha filha fez, ó. Essa aqui ela tem 12 anos, ó. Ela... Cara, que legal. Note de desenhar. Uhum. É, e aí ela vendo você fazer isso, ela vai por esse lado teu, né? A gente tem um... Um garrafão de vinho aí. Ó, não precisa sofrer pra virar o vinho, né? O cara só pega na rosetinha aqui, ó. É... Isso aqui, pra quê que é? Isso aqui é uma mesinha de centro. De centro. Vou colocar um charme na rosetinha, uma coisa assim numa sala. Muito. Um monte de decorativo aí, até tem um charme aqui do... Do miolo, dá. Hum, precisa usar a natureza. É, isso aí é uma coisa que você pode deixar até lá fora que não vai estragar. Porque você já... Quantos anos tava já jogado no tempo, né? O que tinha de estragar já estragou. Ficou só o certo. E daí a gente faz assim, ó, as banquetinhas, né? Ah, você faz esse aí também. Faz banquinha pra criança, né? Isso aqui daí o que que é? Esse aqui do quê? Esse aqui é plástico. Ah, é plástico. Esse aqui é plástico. Esse aqui é tipo... Ele dá uma mão de obra, né? Ah, é pra... Ele vem num carretel, né? Aham. Esse aqui é uma... É uma... É plástico. Ele vem num rolo, gente... Quanto é uma cadeira dessa, por curiosidade? Essa cadeira aqui é a base de 50 pilas, essa daqui. Ah, 50, 40... Depende o tamanho que a pessoa quiser, que essa é pequenininha, né? Daí tem as mais grandes de 95, de 100. Daí tem de 150. Depende. Tem umas de 250, que é de balança ali. E daí a gente faz. Eu vou mostrar aqui o que o meu pai fazia. Tem aqui. Ah, você tem ainda. Ó, tinha tipo aqui. A gente pegou uma pedrinha daquela ali. Pra gente fazer um... Aqui é meio pequeno. O que a gente ficou, cara? Que show, hein? Isso aqui... Isso aqui você que fez também? Isso aí sim. Isso aí é a minha esposa fez. Eu tinha falado desse porra, meu. Esse porra é seco aqui. Caralho. A gente fez uma floreira ali. Que show, hein? Você veja bem o menos é mais hoje, né? Isso aqui é o que meu pai fazia, ó. Ah, mas é o... Cara, o caminhão do teu pai. O caminhão do teu pai. O caminhão do teu pai. Como que é o nome do teu pai? É falecido um pouquinho. Era o Valdoírio o nome dele. Ah, tá. Cara, era muito bom as coisas do teu pai. Olha só. Muito requin... Muito detalhado. Isso aqui tem um caçambão forte de estrada. Um pneuzão grandão. Daí a minha irmã, quando o pai faleceu, daí ela vem pro... Ela mora em Três Barra. Ela veio pro velório e daí ela pediu pra levar um... Uma recordação. Daí ela levou esse caminhãozinho daqui. E daí tem essa aqui também, né? Que é uma... Uma... Parece cânia, né? Uma cempreza. Escute, quantos anos atrás teu pai fazia isso aí pra vender? Ah, meu pai, ele... Ele faz 35... 34, que eu tenho 36 anos. Ele... Eu era pequenininho. Daí ele queria me dar um carrinho e não tinha dinheiro. Na época ele trabalhava em Laís. E entregando gás. E daí ele tinha uma Caloi 10. Daí ele queria me dar um carrinho e não tinha dinheiro. E daí eu era meio bichento. Queria, queria. E deu febre, febre. Daí foi onde ele fez esse caminhãozinho pra mim aqui. Eu tenho até hoje, ó. Cara, o primeiro caminhão do seu pai. O primeiro caminhãozinho que ele fez há 34 anos atrás. Era um cepinho, né? Daí ele fez tudo com a serrinha de corta-ferro. Daí ele pegou o dinheiro que ele tinha, com a serrinha de corta-ferro, foi fazendo um cepo. Desse aqui era o cabo de vassoura da minha mãe. Minha mãe que conta e dá risada. Que diz que tava... Que ela tava barrendo a casa com um cabo curtinho. Porque... Aí eu tinha cortado as rodinhas. E o eixo do caminhãozinho aqui é os eixos da Caloi 10 dele. Capaz. Daí ele cortou assim, aleatório, né? Um aqui, outro aqui. Pra fazer os pedacinhos e... E fazia rodar o carrinho. Daí que nem diz, era... Tava meio... Meio bichento ali, ele já deu um jeito dentro. E vocês? Daí aqueles ali foram os primeiros que eu fiz, ó. Esses aqui foram os primeiros que eu fiz aí, que ele me ensinava, né? Ó, tá até... Lá você tinha quantos anos? Isso aqui eu tinha... Esse daqui eu tinha a base de 12 anos por aí já. Que eu fiz aí já aqui, quando nós morávamos aqui. Isso aqui eu fiz um jipinho, né? Até era um jipinho de ferro. Daí pode ver que as rodinhas de plástico... Eu aproveitei as rodinhas. Esse aqui daí não. Esse aqui tinha uma carretinha, mas daí meu piazinho... Acabou pegando pra dar umas voltinhas, grandizos. E já foi. Deixa ele daí. Era uma carretinha, daí eu tinha uma carretinha aqui. Esse jipinho puxava esse daí. Beleza. Puxava aqui assim. Quero que você deixe teu contato pro pessoal. É... Meu contato aqui do zap é 91346403. E daí da minha esposa é 915. Tá, só um pouquinho. 49 o código, tá? 49, aham. Pode dizer de novo? É 49 991 346403. E daí tem outro contato que é 49 991 159727. Beleza. Entra em contato, você vai mandar os exemplos, se a pessoa quer fazer alguma coisa. Isso, aham. E você manda aí pro Brasil. Essa é a única que a gente faz. Você manda aí pro transportador ou vai pro Brasil inteiro, né? Isso, pro Brasil inteiro. E o pessoal hoje tá muito fácil de transporte, coisa nada, né? Então que a pessoa imaginar aí se pode entrar em contato com nós e que nós já vamos ver se... Cara, show de bola. Se demos um jeito, não é. Agradeço você aí por deixar a gente filmar, por a gente compartilhar um pouco disso com as pessoas. Essa sua história, cara, é muito... O mais legal de tudo isso aí não é o que você conquista, é a história que tem pra... Cara, falar do pai, falar que você aprendeu, isso aí não tem dinheiro que pague. Deixo aí uma palavra, um conselho pras pessoas que estão nos assistindo. Esse vídeo aqui se perpetua no YouTube pra sempre. É, eu digo assim, eu deixo uma palavra assim pros pais, né? Hoje a gente vê que não tá fácil pra gente colocar o filho no eixo e... Antigamente eu sei porque meu pai, ele vendia bastante artesanato de madeira. Hoje se você for vender um carrinho desse daqui de madeira, a pessoa vai comprar pra bonito, pra embelezar. Porque hoje a criança quer muito celular, então um pouco é bom porque a criança fica mais evoluída. Mas por um lado é ruim que você tá tirando aquela brincadeira, é um carrinho de rolimã, as brincadeiras, a bicicleta. Hoje o pessoal não tá mais indo pra esse lado, tá mais na tecnologia, celular, celular. E a gente vê que hoje a gente faz até um churrasco, se encontra com os amigos, a gente às vezes acaba se policiando. Não, vamos parar. Vamos parar com o celular porque senão você acaba perdendo aquele momento família. O momento que nós temos hoje, principalmente o pessoal colôno, né? Muito família, muito união. Ah, vamos fazer pichurum, igual os videozinhos que você já fez ali. Hoje tá perdendo um pouco essa parte. Então a gente tem que tentar continuar com a cultura, continuar ensinando pro nosso filho o que é certo, o que é errado. E tentar levar eles pro lado certo, porque não tá fácil. É, sei, sei. E é muito fácil, né? A gente chegar e ver uma beleza dessa tuba aqui, ó. E o cara ficar só no celular aqui na sombra, né? Isso. E não ir correr aqui, ó. Olha, cara, é muito bonito esse teu lugar aqui. Nossa, show de bola. Como é que é o nome da localidade aqui? Aqui é Fazenda Tributos. Ah, Fazenda Tributos. Muito grande, né? Essa localidade Fazenda Tributos aqui. Ela vai grande, ela vai até numa altura ali, daí dali pra lá já é água branca daí. Beleza. É, mas a que sai lá em outra cílio, costa. Beleza. Vai longe. Beleza, te agradeço aí. Muito obrigado. Beleza. Um grande abraço e até a próxima. Obrigadão, hein? Tamo à sorte. Olha só, cara, que jipão, hein? É um jipsque, hein? Esse é uma Toyota. Ah, uma Toyota. Daí você lida nos matos com ela por aí? Não, esse aí é um amigo meu, eu tinha ela, daí eu tava com a Montana. Aí fomos pra lá e pra cá conversando com ele e acabemos fazendo a arrebentona, daí uso no dia a dia pra entregar o módulo, alguma coisa ou outra aí. É útil, né? É útil. Essa casinha foi tu que fez? Essa casinha foi. Que show, hein? Essa casinha a gente pegou os rolinhos da Nereu Rodrigues ali, é tudo de rolinho que sai do torno, né? Daí cai a tora lá, faz laminado, daí sobra esses rolinhos aí. Beleza. Daí a gente fez a casinha pras crianças aí. Beleza. Muito obrigado, tá? Valeu, abraço. Valeu. Pessoal do canal aí, deixa um like, compartilha e se inscreva no canal e vem com a gente que aqui tá cheio de vídeo nesse estilo, tá certo? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu.